Estamos aqui entregando a lista de assinaturas filiadas ao PT, cumprindo o regulamento tanto do diretório quanto das zonais, de presidentes zonais, das executivas zonais, do primeiro diretório regional e de milhares de filiados do PT, que a gente está entregando ao presidente Roberto da Lula, e inscrição da pregandatura do companheiro próximo do governador, porque o futuro pode ser distante do distrito federal e de milhares de filiados do país. Valeu! Presidente, eu queria apenas dizer que nós trabalhamos o tempo todo para que não fosse necessário a fé. A gente queria a unidade, o acordo que a gente construiu desde o pé de passado, o mesmo acordo que construiu a minha eleição com 75%, e agora até o filiado que são o PT da esquerda, podia ser possível a gente chegar na data de hoje, na verdade com a campanha na rua, levando o Aguimelo, a nossa construção, a nossa chapa com o Magelo ao Senado, mas infelizmente isso não foi possível. Agora, o prazo é curto, é dia 21, ao final do dia 21, depois das 17 horas nós temos o nosso candidato. E aí nós vamos para a rua para apresentar como alternativa a população brasileira, juntamente com os partidos de esquerda, com as alianças, para que a gente possa realmente governar o distrito federal para o próximo ano. Espero que a gente faça uma prévia de alto nível, sei que vocês estão comprometidos com isso, vou pedir a mesma coisa para o Magelo, quando ele vier aqui, registrar também o seu candidato, que vem hoje, certificando isso, pedir a mesma coisa que as prévias sejam no debate que o PT merece, e que a população de Brasília merece. É isso aí, presidente. E vamos ver agora o nosso próximo governador. É só para agradecer, estamos aí formalizando aqui a candidatura, então o resto aqui é eu agradecer aos nossos companheiros, nossas companheiras, dizer que é uma honra muito grande poder representar esse conjunto de correntes do partido, a grande maioria esmagadora do nosso partido, as nossas lideranças, os nossos deputados que estão aqui, os outros dois também apoiam, a nossa liderança está aqui nesse momento por causa da atividade, enfim, e junto com todas as heranças, a gente, 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 né, do movimento popular, das zonais, que também representando quase a totalidade das zonais, que fiquei muito orgulhoso de ver tirado a quantidade de apoios nas zonais, e uma grande quantidade de plura unanimidade, então isso só me orgulha, só renova o nosso compromisso de unir o PT e as forças avançadas e a sociedade, o setor mais conceito da nossa sociedade, para poder fazer essa grande mudança que tanto o Distrito Federal, tanto o Distrito Federal necessita e exige, e digo mais, digo que o orgulho e o prazer de poder liderar, né, junto com o PT e representando o PT nessa aliança com os outros partidos de esquerda do Distrito Federal, fazer essa mudança que o nosso Distrito Federal tanto exige, portanto, tem uma candidatura que não é minha pessoal, é de todas essas forças, de todas essas correntes, da militância do PT, é a minha candidatura, por isso que ela não pertence mais a mim, e eu fiz esse compromisso com esse conjunto de forças do partido, e vamos cumprir, vamos fazer a campanha, e vamos ganhar a eleição no Distrito Federal, para fazer essa mudança. Nosso líder é... Fala essa pergunta. A gente, e não da bancada, aqui o governo Chico Leite, realmente o governo Patrício, o governo está com atividade lá no parlamento, não pôs estar aqui hoje, mas existe uma unidade na bancada do PT de apoio à candidatura do governo Pérez Guilherme. Só repassando, Brasília vive uma das maiores crises da sua história, a Câmara Legislativa foi atingida de maneira muito clara com relação a toda essa crise, e mais do que dar respostas a essa crise que nós já estamos dando a ela, com a punição dos responsáveis por esses escândalos, é agora o PT construir uma alternativa real de poder para a sociedade, se reafirmar, se afirmar como uma alternativa real de governo, que soluciona os problemas éticos por que passa no Distrito Federal, mas também as questões relacionadas à saúde, educação, infraestrutura, segurança, e nós não temos dúvida nenhuma na bancada do PT de que o companheiro Agnello Queiroz reúne todas as condições para representar esse projeto que vai mudar a cara de Brasília para os próximos 50 anos. Então, companheiro Agnello, fico aqui na salvação da bancada e o nosso total apoio à sua candidatura. Obrigado. Qual a palavra, Chico Pinheiro? Presidente de homem. Presidente de homem. Presidente de homem. Presidente de homem é o presidente de homem. O presidente é um horário que nem o Zé Alencar, que é a dois votos. Mas eu acho muito importante esse momento que nós estamos vivendo aqui, apesar de eu particularmente achar que esse momento seria desnecessário. O mais importante para a gente, nesse exato momento, é estarmos discutindo um projeto para Brasília, um projeto que tire o Distrito Federal na situação de caos que está se estabelecendo, um projeto que livre o Distrito Federal da Comissão, um projeto que restabeleça uma saúde pública de qualidade. E aí, o destino de Deus, do qual eu acredito muito, está nos brindando com um médico, né? Porque só um médico, com amor, com orduramento, que ele faz para cuidar de gente, cuidar de pessoas, cuidar de ser humano, é que vai dar um jeito. Porque nós já tivemos um fazendeiro por 15 anos e transformou efetivamente a cidade num grande burral, né? Um burral. Um vizinho de burral. Depois nós tivemos um engenheiro com as suas obras desastradas, deu o que deu. E agora temos um peixe-folha, né? Ele está lá, se mexe, vai para um lado, vai para o outro, e não vai sair muita coisa, né? Portanto, vai chegar a partir do dia 1º de janeiro de 2011, quando eu tenho certeza absoluta de que nós fazemos uma grande festa no Distrito Federal para a posse do companheiro Aguinaldo Queiroz. Nós vamos ter que combinar as coisas, né? Nós temos que fazer a posse com o Aguinaldo antes da posse da Dilma, para que depois todos nós estejamos lá, ou depois da posse da Dilma, para que a gente possa, todo mundo está lá, fazer as coisas. E efetivamente, na posse da Dilma. Acho que nós temos um esforço sobrenatural para fazer com que essa prévia se desenrole da maneira mais correta. E quero dizer, eu enquanto militante do PT não vou abrir mão de uma coisa, que é o cumprimento do nosso código de ética que hoje existe. Hoje me ligava um jornalista, o jornalista Ricardo Noblá, e dizia, eu achei, como é que é esse lance aí dos dossiês? Falei, Noblá, no PT não tem dossiês. Até porque se alguém tem que apresente imediatamente, não fique fazendo chantagem. Porque nós não vamos admitir com o código de ética que a gente tem e com a vontade que a gente está de ganhar e limpar o Distrito Federal, nós não vamos admitir que ninguém impeça a vitória da vontade do povo que passa pela candidatura do Aguinaldo. Nós vamos trabalhar, ganhar bem essa prévia, e em seguida eleger o companheiro Aguinaldo Queiroz com o governador do Distrito Federal para fazer um governo de gente. É isso que nós precisamos. Isso aí. E, para governador do Distrito Federal, no campo da esquerda, nós, companheiros turísticos, estamos, dirigentes da aguda, estamos apoiando o companheiro Aguinello por entender que o companheiro aglutina vários partidos nessa coligação, vários setores da sociedade. A gente percebe na cidade, na rua, o interesse que as pessoas estão na discussão da candidatura do PT e o interesse que as pessoas têm na candidatura do companheiro Aguinello. A grande maioria dos dirigentes sindicais de Brasília vê na candidatura do companheiro Aguinello como a melhor candidatura, o companheiro, o melhor nome para esse momento do Distrito Federal para que a gente tenha condições de ganhar as eleições e transformar Brasília. Música